Nossa, nossa, é a rádio do forró Ai, A3, ai, ai, A3 Delícia, delícia, é líder de audiência Ai, A3, ai, ai, A3 A3FM Vou ligar na A3, vou botar pra derreter A3FM ligadinha em você A3 é líder de audiência É a melhor rádio do Brasil Eu já sei o que eu vou ouvir Simplesmente a melhor rádio do Brasil Eu tô ligado aqui na A3 Essa rádio já virou a rádio do meu coração Aqui em Fortaleza todo mundo tá ouvindo O melhor do forró todo mundo tá curtindo Tô ligado aqui na A3 Pois ela é Pois ela é a rádio do forró Ela é número um, não existe concorrência Pois ela é a rádio do forró Ela é número um, não existe concorrência A3, 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 a3 A3, 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 a3 A rádio que eu ouço A3, 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 a3 É a rádio que eu ouço A3, 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 a3 A 3FM Eu sempre tô sintonizado na 3FM É a rádio da gente, da gente que curte Um forró A melhor rádio do Brasil A 3FM, oficial do forró Eu tô ligado Na A3 A 3FM Vambora, vambora Eu quero ouvir a A3 Eu não me canso de escutar A A A A A 3FM tá no coração Só tocando a melhor música Eu quero ouvir a A3 Eu não me canso de escutar A A A A A Ela é tudo de bom Gata se liga na melhor de frontaleza Eu tô ligado dia e noite, madrugada É a três, é a três Ela é tudo de bom Sempre ligada em você Sempre ligada em você Preciso de uma rádio que invade minha saudade Eu vou sintonizar é na A3FM Promoções e prêmios pra valer Com a rádio 100% que fala de amor Pro filhinho, pro papai e também para o vovô A família tá toda ligada na A3 Eu tô curtindo, eu tô ligado Na minha casa, também no carro A toda hora, todo lugar Eu não me canso de escutar Eu sempre tô sintonizado aqui na A3 A3, A3 Eu tô ouvindo A3 A3, A3 Chega pra cá, aumenta o som A3 é tudo de bom Eu tô ouvindo A3 A3 é tudo de bom Chega pra cá, aumenta o som A3 A3FM Mas tem que ser assim Tem que ser na A3 O melhor do forró Ha, ha, ha Mas tem que ser assim Tem que ser na A3 O melhor do forró Ha, ha, ha Tá combinado Eu vou ligar na A3FM Eu tô ligado todo dia Alegria 100% A3 e eu Tem promoção e esse prêmio é meu Tá ligado, eu vou ligar na A3FM Eu tô ligado, eu tô ligado todo dia Alegria 100% A3 e eu Tem promoção e esse prêmio é meu Tá ligado, tá ligado, tá ligado Tá ligado, tá ligado, tá ligado Na A3FM A galera tá ligada Tá ligado, tá ligado, tá ligado Na A3FM A galera tá ligada A3FM